A próxima música é em portuguesa. Eu quero que vocês cantem comigo, se quiser. Eu só existo, cansado e sem nada, para dar, para dar. Meu bem, oh, das minhas peças, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho vocês vão estar a aprender. Meu bem, oh, das minhas peças, eu peço que regressas, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho vocês vão estar a aprender. Porque o meu coração pode amar pelo amor. Obrigada. 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 Obrigada.